Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Natália, pra quem não me conhece, tenho 27 anos, sou casada com o Lúcio, moramos no Brasil, mais especificamente em Mato Grosso do Sul. Bom, eu acho que esse é o básico, né? E ao longo dos vídeos vocês vão conhecendo a gente um pouco melhor. E vamos lá, esse é o meu primeiro vídeo, assim, acho que nesse formato é o meu primeiro vídeo pra esse canal. Já tem uns vlogs, assim, meio informais, porque eu sempre fui de gravar, de gostar de gravar vídeo e editar vídeo. Eu nunca fui muito, assim, de aparecer nas câmeras, tanto é que meu primeiro vlog eu mal apareci, eu só gravei, falava pras pessoas irem falando, e aí eu editei. Mas enfim, agora eu resolvi gravar vlog, e vocês me perdoem, assim, porque eu não tenho toda aquela, aquele gingado pra aparecer na frente das câmeras. Mas a gente tenta. E o motivo de eu ter decidido gravar esse vlog foi porque a gente fez a nossa primeira viagem para os Estados Unidos. Nossa primeira vez, assim, fora do Brasil, tirando o Paraguai, que é aqui do lado do nosso estado. E eu consumi, assim, acho que mais de 200, 300 vídeos no YouTube, porque eu sou uma doida do planejamento. E eu amo planejar viagens, amo, amo, amo. E eu queria convencer você, que não planeja viagens, a começar a planejar, porque, assim, é tudo de bom, sério. Você evita vários perrengues, acontece que o perrengue vai acontecer de qualquer maneira, mas você consegue evitar vários outros, aproveitar melhor a sua viagem, otimizar o seu tempo. E, enfim, eu pesquisei muito, vi muitos vídeos de até youtubers que nem eram conhecidos. E cada um desses vídeos agregou alguma coisa pro meu roteiro, pra minha experiência, pra nossa experiência, minha ídolos. E eu decidi gravar justamente pra poder contribuir com alguma coisa pra você que vai pela primeira vez para os Estados Unidos ou pela primeira vez pra Miami. Então é isso, vamos lá. Esse vídeo vai ser dividido em várias partes, porque eu quero compartilhar com vocês detalhadamente, passo a passo, de como foi o nosso roteiro de nove dias nos Estados Unidos pela primeira vez. Assim, se contar com os dias de ida e volta, deram 11 dias. Porém, eu vou contar nessa série, nessa série, como foram os nove dias de viagens detalhadamente. Vamos lá, espero que vocês consigam ficar até o final. Bom, dia número um nos Estados Unidos. Nós chegamos, fomos de Campo Grande até São Paulo, depois de São Paulo até Miami. Chegamos no horário certo do nosso voo, que era 2 horas da tarde de Miami. Pra quem não sabe, Miami tem o mesmo horário de Mato Grosso do Sul. Olha só que beleza, não tivemos nenhum problema com o fuso horário. E o nosso voo chegou no horário, porém, nós ficamos 30 minutos dentro do avião. Não sei dizer exatamente o porquê, mas estávamos ali, ó, suando, morrendo de calor com o avião já sem ar-condicionado. Mas ok, saímos e fomos diretamente para a imigração. Lá tem um segurança que vai direcionando os cidadãos americanos para um lado e os visitantes para outro. Nós fomos para o lado dos visitantes e tinham várias cabines, assim, tipo, quando você vai tirar o visto, tinham várias cabines e nós escolhemos uma delas pra entrar na fila, já tinha fila, aleatoriamente, assim. E aí tá, quando chegou a nossa vez, eu já cheguei falando para o senhor que ia nos atender. Hello! Com os nossos passaportes. Só que daí ele viu que era Brasil e, por incrível que pareça, ele era brasileiro. Que daí ele já falou boa tarde e começou a falar em português com a gente. Vocês vão ficar quantos dias? A gente falou nove dias. E quais os lugares que vocês vão? A gente falou, ah, Miami, Orlando e Sun Beach. Daí ele falou, é, mas Miami é o primeiro lugar? Eu falei, sim. Falei, ah, então tá, tem uma ótima estadia, boa viagem e tal, aproveitem. E aí foi somente isso. Aí a gente saiu daquele lugar, daquele ambiente, foi ao lado buscar as nossas bagagens de mão que a gente tinha resolvido despachar. E aí nisso, gente, um policial ali mirou no Lúcio, segundo ele, porque ele deu uma desviada básica de olhar. E a gente também tava um pouco, assim, apressado, porque nós tínhamos alugado um carro e já tava meio que em cima da hora pra pegar o carro, já que tinha atrasado o voo. Então, a gente tava ali dando a entender que estávamos um pouco apressados, não nervosos, né, mas com pressa. É, vocês entenderam. E aí o policial foi lá falar com a gente, foi falar assim, fazer as mesmas perguntas que o cara da imigração tinha acabado de fazer, só que ele perguntou, e quanto de dinheiro vocês trouxeram? Daí a gente falou. Depois ele perguntou, e o que tem dentro da mala? Eu fiquei, gente, que pergunta é essa? Daí a gente falou, roupa, roupa, sapato, tem de jeito pessoal. Ele pegou a mala e ficou assim, ó. Daí ele, tá bom então, pode ir. Assim, ele foi falando em espanhol com a gente, a gente respondeu em português mesmo. Na verdade, ele tentou um portunhol, porque ele perguntou de onde a gente era. E deu tudo certo. O negócio é você ser sincero e não também ficar transmitindo muito nervosismo, porque não tem que ficar nervoso se você está indo só pra visitar e não fazer nada de errado, certo? Então a gente partiu, ó, correndo ali pra buscar o carro. Era a nossa primeira vez fora do país, num lugar totalmente, assim, diferente de Mato Grosso do Sul, Brasil. Então sim, a gente estava meio perdido. Mas o bom é que em Orlando não, em Orlando também, mas em Miami tem muitas placas que te ajudam demais. Se você seguir as placas, você não se perde, digamos assim. E aqui vai a primeira dica desse vídeo, que é o seguinte. Quando vocês forem alugar carro, porque Miami precisa alugar carro, é quase que, assim, vamos dizer que é quase que impossível você aproveitar da melhor maneira a cidade sem alugar um carro. Então, quando você for alugar um carro, tente colocar, assim, uma hora depois do seu voo. Porque o voo pode atrasar, ou você pode demorar pra descer da aeronave, igual a gente. E diversas outras coisas. Porque até passar pela migração, pegar bagagem, tudo demora, né, gente? A gente fez isso e a gente chegou, assim, muito em cima da hora. O bom é que tem, acho que alguns minutos, não sei se uns 15 minutos de tolerância. Não sei se é 15 ou 30. Acho que deve depender também da empresa. E nós fomos seguindo essas placas e elas nos direcionaram pra um lugar de pegar um trem. Lá no aeroporto de Miami. A gente até ficou meio perdido. Ai, será que é aqui? Por quê? A parte de carros, de aluguel de carros, é meio fora do aeroporto. Então, esse trem te leva até essa área. Eu achei muito legal que tem essa conexão, assim, sabe? E aí, quando a gente chegou nessa área de carros, tem todas as empresas lá de carros. Eu já vou falar pra vocês que a nossa foi a Alamo. Porque a gente pesquisou avaliações e a gente achou que a Alamo tinha uma boa avaliação, um bom custo-benefício. Então, nós alugamos um carro pela Alamo e deu tudo certo. Já adianto que deu tudo certo, graças a Deus. Um senhor foi nos ajudar ali nos totens a escolher tudo que a gente queria adicionar pra pagar mais no aluguel que a gente já tinha pago. A gente foi colocando não em tudo. Não, 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 não. E aí, alugamos o carro. Mas é que eu gostaria de dar mais a segunda dica desse vídeo. Se você puder, alugue um carro com GPS. É nesse momento ali do totem que você consegue adicionar o GPS no seu carro. Você paga um pouco a mais. Eu não sei dizer quanto, porque a gente nem reparou nisso. Mas a gente foi perceber a necessidade de um GPS ao longo da nossa estadia, assim. Porque, gente, de verdade, eu vou falar pra vocês que a gente rodou praticamente uns 2 mil quilômetros na Flórida. Assim, a gente passou um bom, bom tempo da nossa viagem andando de carro e conhecendo a cidade de carro. Sem GPS ficou um pouco complicado, porque eu tinha que ficar no celular o tempo inteiro, vidrada no celular, falando as coordenadas pro lúcio. Eu não podia, assim, deixar de olhar, porque, gente, é tanta rodovia, é tanta bifurcação. Isso me deixava presa. Eu não podia gravar vídeo, não podia ficar gravando stories, sei lá. Ou simplesmente curtindo a paisagem, porque eu tinha que ficar olhando o GPS. E se o carro já tivesse um GPS, teria ajudado demais. Então, gente, fica a dica aí. Não é coisa do passado já usar GPS no carro. Muito pelo contrário, teria ajudado muito a gente. Pegamos o carro na Alamo e fomos direto para o Walmart. A gente pensou assim, ó, esse dia vai ser corrido. Então já vamos providenciar o nosso café da manhã dia a manhã. E se tivesse algum lanche rápido ali no Walmart, a gente ia pegar e comer também. Compramos todo o café da manhã do dia seguinte. Outra dica, gente. Eu já tinha montado mais ou menos um cardápio do que a gente ia comer para que quando a gente chegasse no mercado, a gente não ficasse, assim, tão deslumbrado e não conseguisse escolher direito ou perdesse muito tempo, assim, para um dia que a gente não tinha tempo. Talvez depois eu consiga gravar um vlog só de coisas do Walmart e do Trader Joe's. Vamos ver se eu consigo editar e postar para vocês verem depois. Então, fizemos as compras no Walmart. Fomos direto para o nosso Airbnb, que ficava numa região ali de Miramar. Ela não é tão perto, assim, de Downtown Miami. E também não tão perto de Flor Lauderdale. Ela ficava no meio do caminho, digamos. E foi uma região que a gente gostou. Estava perto de várias coisas que a gente queria fazer. Porém, longe também de Downtown, que tinha algumas coisas que a gente queria fazer lá. Fomos lá, fizemos o check-in, nos arrumamos, trocamos de roupa, comemos. E fomos para um show que já tínhamos comprado os tickets do Sweet Food. E era uma banda, é uma banda que eu gosto e eu gostava muito na adolescência. E eu fiquei, assim, impressionada que eles continuam fazendo show e turnê. E eles têm, assim, a idade dos meus pais. Eu achei muito legal. Eu gostei muito do show, a qualidade musical. Enfim, gostei de tudo. Então, se você está indo para os Estados Unidos, gente, lá tem uma oferta de show incrível. E não existe em Mato Grosso do Sul. Existe até um pouco mais em São Paulo, sim. Mas, assim, lá nos Estados Unidos é uma coisa surreal. Tem vários artistas legais fazendo show. Então, se você quiser já dar uma olhada na época que você vai viajar. Ou se você gostar muito de show, já tentar planejar uma época para ir numa data em que a sua banda preferida vai estar fazendo um show. Então, é uma coisa que dá para fazer. E aí, fomos para o show do Sweet Food. Esse também era o motivo da gente estar meio apressado nesse dia. Depois do show, voltamos para casa, dormimos. E esse foi o dia número um. Dia número dois. Bom, nesse dia nós acordamos super cedo. Até antes do sol nascer. Porque lá o sol, pelo menos nessa época de outubro, nasce sete horas da manhã. Então, a gente acordou um pouquinho antes. Fez o nosso café da manhã que a gente tinha comprado no dia anterior. Comemos, nos arrumamos e fomos para o Walmart de novo. Nós fomos para o Walmart, mas dessa vez para fazer as compras um pouco mais devagar. Conhecer um pouco o Walmart. E fazer as compras das coisas que a gente ia comer ao longo da viagem. Então, depois do Walmart, nós fomos no Trader Joe's. Eu gravei uns vídeos do que a gente comprou. E aí, voltamos para casa porque a gente escolheu um Walmart, um Trader Joe's, ali perto do Airbnb que a gente estava. Então, voltamos, deixamos as coisas ali. Colocamos roupa de praia ali na mochila. Saímos e fomos para a Best Buy. A gente queria comprar um iPhone lá. Porque eu já tinha visto vídeos no YouTube dizendo que tinha iPhone que dava. Tinha iPhone Unlocked, iPhone desbloqueado. Eu pesquisei a Best Buy que tinha um atendente brasileiro para facilitar ali na sua vida. Porém, quando a gente chegou, não tinha nem um atendente brasileiro, nem iPhone desbloqueado. Foi meio que uma perda de tempo, digamos assim, porque a gente não queria levar nada lá da Best Buy. Daí, eu e o Lúcio já fomos direto ali para o Aventura Mall. Que era do lado dessa Best Buy, praticamente. Eu já meio que fiz um roteiro ali de coisas tudo perto, sabe? Então, quando você for fazer o seu roteiro, fica a dica. Primeira dica do dia número 2 é você tentar escolher lugares que você quer ir. Só que perto um do outro, digamos. Por exemplo, eu tinha que ir no Walmart e depois devolver as coisas para casa. Então, eu escolhi um Walmart perto da casa. Um Trader Joe's também ali perto. E depois eu queria ir num lugar que desse para comprar iPhone. E ao mesmo tempo, desce para a gente ir na praia e desce para almoçar num lugar legal. Então, nós saímos da Best Buy e fomos no Aventura Mall. Lá, a gente já procurou direto uma loja da Apple. E não estava com muita fila nesse dia também, porque acho que a gente chegou cedo lá. E ainda não tinha formado uma fila muito grande. A gente perguntou se tinha o iPhone 15 Pro, porque a gente não queria o Pro Max, que é o mais requisitado, mais esgotado quando lança. E aí, tinha. Compramos pelo cartão da Nomad. E eu não estou aqui fazendo uma propaganda da Nomad, igual vários youtubers fazem. Só que também, eu preciso falar que eu gostei da Nomad. Foi uma experiência super legal, não deu nada de errado. Só um detalhezinho, que foi por questão, assim, de ignorância nossa. Mas também, eu acho que a Nomad poderia ter falado, ter explicado melhor isso. O que? Eles liberaram o parcelamento. Quando você compra alguma coisa com mais de 100 dólares, Depois que você faz essa compra, tem uma opção, um aplicativo, que está escrito ali, parcelar. E aí, você inclui seu cartão de crédito, por exemplo, do Brasil, né? E o dinheiro em dólar volta para a Nomad e você continua pagando aquela conta no seu cartão de crédito. É uma opção bem legal. A gente ficou animado para usar, só que quando a gente chegou em casa, depois de ter pagado à vista, dois iPhones, a gente viu que essa opção não tinha sido liberada para a gente. E depois de uns dias, aqui já no Brasil, eu descobri que não tinha sido liberada para todos. Eu fiquei um pouco chateada, mas deu tudo certo. A gente não passou nenhum perrengue por falta de dinheiro na viagem. Mas depois dessa compra à vista do iPhone, a gente teve que conversar e falar assim, tá, então agora não vai dar mais para comprar tudo que a gente quer. Vai dar para comprar as coisas que a gente quer, mas não, assim, trazer os Estados Unidos inteiro para o Brasil. E ok. Depois da compra do iPhone, ficamos felizes com o nosso celular novo, porque a gente estava usando um muito velho, tipo iPhone 6, iPhone 7. Então, a gente ficou super feliz. E aí, depois, nós fomos para o Olive Garden, que era um lugar que a gente queria conhecer. Eu sei que já tem no Brasil, já. Inclusive no aeroporto a gente viu. Mas a gente queria conhecer ali, né, ter aquela experiência bem... É um lugar clichê, né, gente? Mas a primeira vez nos Estados Unidos a gente faz coisa clichê sim. E tá tudo bem. E aí a gente foi, pedimos uma... Tem uma opção no cardápio do Olive Garden, que é a que fica no meio ali do menu. Que você, quando pede algum prato principal, você já ganha de cortesia uma salada com pãezinhos ou uma sopa com pãezinhos. Foi isso que eu entendi, pelo menos. E aí nós pedimos a salada com pãozinho. Veio na hora que a gente pediu. Tava muito bom. Inclusive a gente comprou o molho do Olive Garden. E aí, logo em seguida, assim, não demorou muito e já chegou também o nosso prato principal. O meu foi uma pasta com molho alfredo e frango. Tava assim, ó, delicioso. Sinceramente, tava muito bom. Eu acho que o Luz pediu alguma coisa com parmegiana e molho vermelho. O dele não estava tão bom. E ele também pediu uma limonada no Olive Garden. Eu preciso comentar com vocês, gente, que, assim, a limonada tinha um gosto, assim, de pinho sol. Tinha gosto de produto de limpeza, de desinfetante. Sério, não peçam limonada no Olive Garden e evitem pedir limonada nos Estados Unidos. A não ser que seja uma Pink Lemonade, não sei. Não cheguei a provar a Pink Lemonade oficial. Mas limonada lá, gente, fujam. Não tem um sabor bom, eu não sei. Acho que eles não usam limão. Foi maravilhosa a nossa primeira visita ao Olive Garden. Depois do Olive Garden, nós fomos pra praia de Hollywood Beach, que era mais ou menos ali perto. E aí, não compramos guarda-sol. Fomos, assim, bem, como que eu posso falar? Desapegados. Fomos só com... Colocamos uma toalha ali no chão. O bom é que eu pesquisei, assim, em estacionamento. Eu começava a pesquisar estacionamento pra direcionar o GPS pra um estacionamento logo de cara. E aí, o bom é que tinha um banheiro. Eu consegui me trocar, colocar a roupa de praia. E a gente ficou, acho que, uma hora e meia ou duas horas ali. Pagamos o estacionamento, lógico, porque lá em Miami é difícil você achar um lugar que o estacionamento seja de graça. É muito difícil. A não ser que seja o Walmart, esses lugares, assim, que você vai gastar no lugar. Mas só sair de casa e querer parar o carro na rua, não existe você parar e não pagar nada. Então já vá aí reservando um dinheirinho pra gastar com o estacionamento. E eu me surpreendi com a praia, de verdade. Eu vi que muita gente falava que a água era gelada ou elogiava as praias do Golfo do México falando que eram, assim, melhores e tal. Da minha opinião, para a minha viagem, na época que eu fui, eu gostei mais das praias de Miami, por incrível que pareça. Gente, a água tava mais quente do que a água do mar do Nordeste. De verdade, eu já fui pro Nordeste. E pra mim, o Nordeste é, assim, o melhor lugar de praia existente no mundo. Eu só fui pro Nordeste e para os Estados Unidos. E depois da praia, eu falei assim, Lúcio, vamos voltar pro Airbnb, a gente se arruma e passa em alguma Ross, que a gente tava doido pra conhecer uma Ross. Ele falou assim, não, vai perder muito tempo. Na volta, já no caminho, a gente tinha visto uma Ross e uma Dix, e aí, ele falou, vamos passar agora, já na volta da praia. Eu falei, ok, né, eu vou do jeito que eu tô, o cabelo todo, assim, uma bagaça só. E, assim, foi de Deus nós termos ido nessa Ross, nesse momento. Naquela Ross, em específico, porque lá nós achamos uma mala de 23 quilos, que a gente já sabia que ia levar, da Samsonite, gente, por apenas 58 dólares, de 150 dólares por 58 dólares. E, assim, foi um achado que deixou a gente muito feliz. E aí, fizemos umas comprinhas lá, compramos boné, meia, não foi muita coisa, mas só de ter ido pela... só de ter achado a mala já compensou a nossa saída nessa Ross. Agora, a Dix, não tem coisas, assim, na promoção. São peças de valores cheios, mas é uma loja bem legal de se visitar, se você tiver condição de comprar lá. Perfeito. Porém, nós não levamos nada. E aí, voltamos pra casa, aí sim que eu fui me arrumar, fomos comer, eu pensei, ah, vamos tentar fazer agora à noite alguma coisa ali mais perto de downtown. Só que resolvemos ir pra... não pra downtown, pra um outro lado, assim, mais ali central, que foi o Dolphin Mall. Só que o Dolphin Mall, gente, fecha 9 horas da noite e nós chegamos lá 8 da noite. Então, já não deu muito tempo de fazer as coisas no Dolphin Mall. A gente deu uma andada geral, zona, assim, e a gente finalizou ali na loja da Nike, que, por sinal, não fecha 9 horas, porque é tanta gente querendo comprar coisa da Nike, conhecer e tal, que foi fechar lá por umas 9 e meia e a gente saiu da loja sendo expulso da loja. Olha, eu gostei muito do Dolphin Mall. eu não olhei loja por loja, mas eu acho que se eu não tivesse ido a algum outlet, teria compensado comprar alguma coisa ali no Dolphin Mall mesmo. E esse foi o dia número 2. Um dia cheio, gente. Foi um pouco cansativo, mas foi muito legal. Tchau. 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 Tchau.